Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox, o seu canal de notícias e opiniões a respeito da nossa querida plataforma Xbox e tudo que engloba esse nome. Por exemplo, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de Playstation e Nintendo Switch porque algumas decisões que essas empresas tomarem ou tomaram vão afetar ou afetam o nosso querido Xbox. Então faz sentido a gente vincular os nomes Playstation e Nintendo ao Xbox, beleza? Muita gente não entende isso, mas é assim que as coisas funcionam. Inclusive no vídeo de hoje nós temos uma polêmica a respeito do Playstation que parece que a Sony estava tentando, segundo algumas informações, supostamente a Sony estaria tentando sabotar o Xbox e nós já vamos falar um pouquinho sobre isso também e também sobre a Nintendo. E claro, bastante notícia aqui também a respeito do Xbox, como por exemplo a gente tem aí essa informação do site Xbox Wire, site oficial de notícias da Microsoft anunciando os jogos que chegarão aí ou que já estão chegando no Xbox Game Pass agora em abril de 2021, beleza? E aí nós temos o Fable Anniversary e o Fable 3 chegando para o serviço de nuvem da Microsoft, ou seja, se você tem um dispositivo móvel, um celular, você vai poder jogar assim que esse serviço chegar para todo mundo no Brasil, esses jogos também. O Fable Anniversary e o Fable 3 já está crescendo cada vez mais a biblioteca de jogos em nuvem, de jogos que rodarão em dispositivos móveis aí em celulares da parte do X-Cloud, né? O Xbox aí trazendo esse serviço para a gente de nuvem, permitindo rodar os jogos inclusive de Xbox 360 como o Fable Anniversary e o Fable 3. Também está chegando aí para o serviço de nuvem e para o console, na verdade já chegou essa semana, o NLB The Show 21, tá? Que é um jogo aí de baseball da Sony que está chegando, que chegou no Day One, no dia de lançamento no Xbox Game Pass. Nós temos aí também, chegando tanto para console, PC e também o Game Pass aí, X-Cloud, né? O jogo Second Extinction e nós temos o Destroy All Humans, que também é um jogo que eu recomendo, chegando para as três plataformas aí e só para o PC o jogo Fogs. Daqui, galera, o que eu posso recomendar para vocês jogarem assim, de acordo com o meu gosto, é o Fable Anniversary e Fable 3 que eu adoro. Eu só não joguei o primeiro Fable, tá? Mas o Fable Anniversary, inclusive, eu completei os 100% das conquistas dele, né? E o Destroy All Humans, que é um jogo fenomenal, inclusive, tem análise aqui no canal, tá? Um remaster realmente muito bem feito, gostei bastante do que eu vi. Se vocês quiserem mais informação para ver se joga ele ou não, esse remaster aqui, dá uma olhadinha aqui no canal, procura aí por análise aqui do canal, que vocês vão achar o Destroy All Humans aí. E aí eu posso dizer para vocês que eu recomendo, sim, que vocês experimentem, que é um jogo bastante interessante. É um jogo lá do primeiro Xbox, né? Da época do primeiro Xbox. E fizeram um trabalho muito bem feito aí em Destroy All Humans, eu recomendo, beleza? Bom, as datas exatas que vão sair os jogos, bom, aqui nós temos o MLD Show 21, né? Que já está disponível aí no Game Pass. Nós temos aqui o Fogs, que vai chegar para o PC dia 22 de abril. O Second Extinction, que está chegando aí no dia 28 agora de abril, certo? O Destroy All Humans, que está chegando dia 29 e nós temos dia 30 de abril o Fable 3 e o Fable Anniversary chegando no serviço de nuvem. Lembrando que esses Fables já estão no Xbox Game Pass nos consoles, ok, galera? Então essa aqui é mais a versão da nuvem mesmo que está chegando aí para a galera que vai jogar. O X-Cloud vai chegar no Brasil para todo mundo em breve. Por enquanto, somente os testers, os insiders é que estão podendo experimentar o serviço. Aqueles que são selecionados pela Microsoft, inclusive. A próxima notícia desse vídeo aqui, galera, é a Nintendo Switch, que receberá o Game Pass via nuvem. Pergunta ao site Windows Club. Será que isso vai acontecer? Deixa eu explicar essa matéria para vocês aqui. Muita gente está especulando aí, baseado numa informação vazada por um jornalista, de que as coisas que aparecem no fundo ali, quando o Phil Spencer está falando, na estante dele, né? E a Sarah Bond também, quando ela fala sobre o Xbox ali e no fundo, na estante ao fundo, tem algum item. Aquele item é algum vazamento. Então, os caras observaram que tinha um Nintendo Switch na estante de Sarah Bond e eles estão achando que haverá uma parceria nova aí entre Nintendo Switch e Xbox para que chegue aí o Xbox Game Pass no console. Galera, sobre isso, eu não tenho dúvida que é possível que isso possa realmente acontecer. Por quê? Porque a Microsoft deixou bem claro que ela colocaria o Xbox Game Pass aonde aceitassem o seu ecossistema, certo? E ela também deixou claro que os jogos exclusivos dela iam rodar com mais qualidade ou teria aí mais exclusividade em dispositivos que fossem compatíveis com o Xbox Game Pass. Por exemplo, se ela lançar aí, né, esse ano, vamos supor aqui, tá? Vamos lançar agora o The Elder Scrolls 6. Ele vai ser exclusivo para dispositivos que tenham Xbox Game Pass. Se o Nintendo Switch aceitar, né, tudo que a Microsoft exige para colocar o Xbox Game Pass lá, todo o ecossistema Xbox dentro do Nintendo Switch, o Nintendo Switch receberá, sim, o exclusivo da Microsoft no Day One, no Xbox Game Pass. Entenderam? Então não depende tanto da Microsoft, depende muito mais das plataformas. Se o PlayStation sugerir essa parceria também com o Xbox, né, de levar lá para o PlayStation o Game Pass com todo o seu ecossistema, vocês podem ter certeza que a Microsoft vai aceitar numa boa. A Microsoft quer ganhar o dinheiro dela com o serviço dela, não importa em que plataforma seja. E o modelo de exclusividade que a Microsoft escolheu para o Xbox Game Pass é para o serviço e não para o console Xbox. O console é algo para quem gosta de jogar nos consoles mesmo. Eu, por exemplo, não abro mão, sempre vou comprar console, não troco console pelo PC. Mesmo tendo o Game Pass no PC, eu gosto de jogar no console. Então virou uma coisa assim, ó, galera que é mais tradicional nos consoles vão continuar tendo acesso a consoles Microsoft, mas na verdade a Microsoft não está mais nos consoles. Ela está em todo dispositivo que aceite seu ecossistema. A Nintendo parece que veio aí e negou, mas é engraçado porque as empresas sempre negam esses rumores e os rumores acabam se confirmando depois, né? Elas negam por algum motivo, elas não podem às vezes afirmarem, né, que vão entrar nesse esquema porque pode prejudicá-las ali com investidores ou coisa do gênero, não sei qual que é, como que é que afeta elas, mas elas não admitem e depois os rumores vêm e se confirmam. Nos resta esperar, é claro que não é porque tem um Nintendo Switch na estante do Phil Spencer que ele vai dizer que ele vai comprar a Nintendo, se tiver um PlayStation amanhã ele vai comprar a Sony, né? Não quer dizer isso, tá, galera? Mas sim, que tem alguma coisa aí que não está cheirando muito bem, né, que estão escondendo da gente, isso tem sim, eu acredito também, beleza? E nós temos aqui agora as duas notícias polêmicas e finais do vídeo que é sobre um vazamento. E galera, a Capcom sofreu um ataque, tá, um ataque hacker, e alguns dados dela foi roubado, né, e aí alguns usuários descobriram aí que a Sony e a Capcom tinham ali alguns arquivos confidenciais a respeito de jogos e como esses jogos seriam trabalhados pra que a Sony saísse na frente. Primeiro lugar, galera, eu quero dizer pra vocês o seguinte, tá, vamos ler o título que eu já vou dar a minha opinião. A Sony supostamente pagou para Monster Hunter World ser adiado no PC. Primeiro lugar, eu entendo, galera, que as marcas, né, as grandes empresas, elas não estão preocupadas com o consumidor. Elas estão preocupadas em atrair o melhor conteúdo pra sua plataforma pra atrair mais pessoas pra gastar dinheiro na sua plataforma. Ela não quer saber de você, de mim, tá, isso serve pra todas. Nintendo, Xbox, né, Microsoft e Sony. Isso aí serve pra todas, as empresas querem o nosso dinheiro. Ela não gosta de você, ela não se importa com você, ela não vai parar o mundo pra te ajudar, elas têm recursos pra fazer isso, pra ajudar muita gente e às vezes até fazem, quando há interesse comercial por trás, ok? Quando elas sabem que vão ganhar alguma coisa, né, o capitalismo. Porém, eu acho que algumas atitudes mostram o caráter da empresa e se isso aqui for verdade, eu não... Vamos colocar aqui no campo hipotético, não podemos acusar uma empresa sem ter provas, tá? Pode ser que não seja verdade, ok? Então vamos colocar o campo da dúvida aqui, mas vamos falar hipoteticamente. Se isso daqui for verdade, independente se é a Sony, a Microsoft ou a Nintendo, quem pratica esse tipo de coisa, na minha opinião, está praticando algo imoral, algo desleal, uma concorrência desleal. Quer dizer, você faz o jogo ser adiado no PC pra vender mais no PlayStation, você faz o jogo ser adiado em outra plataforma pra privilegiar a sua empresa, eu acho isso um ato covarde, tá? Eu acho que isso não é uma concorrência livre, mas infelizmente estamos num lugar onde... num mundo, né, onde as pessoas não se importam muito com o que é ético e moral, certo? E tá aqui, ó, o arquivo vazado confirma o acordo existente entre Capcom e Sony. Essa é a primeira matéria. A segunda matéria também envolvendo escândalo aí da Sony, é esse aqui, ó, O acordo entre Capcom e Sony em Resident Evil Village supostamente recebeu alguns detalhes de sua exclusividade. Durante um período de tempo, o título não pode chegar pro Stadia Pro ou pro Game Pass. Quer dizer, isso aqui, se for verdade, anula a ideia, né, da Microsoft de fazer uma proposta para o jogo chegar no Xbox Game Pass no dia 1, no primeiro dia, no lançamento. Isso aqui é lamentável, galera. Eu acho lamentável, acho que não é o tipo de concorrência que eu espero de uma empresa que eu acredite, tá ligado? E infelizmente, eu não devo acreditar também na Microsoft ou na Nintendo. Eu não devo acreditar também nessas empresas, porque eu não duvido que elas também façam coisas parecidas com essas para poder se sobressaírem. E eu acho lamentável, do fundo do coração. Uma vez eu ouvi um amigo dizer, né, e ele disse o seguinte, Seja fanboy do seu bolso, eu concordo, cara. Seja fanboy do seu bolso, não seja fanboy de plataforma. Porque no final das contas, se ela quiser prejudicar os gamers, ela prejudica. Porque isso aqui não ajuda em nada a gente que é gamer. Ajuda o usuário egoísta e egocêntrico da plataforma Sony. Isso aqui não ajuda a gente do Xbox, isso aqui não ajuda a gente do PC. Isso aqui não é a ProGamer. Isso aqui é anti-gamer. Porque o ProGamer seria o quê? Olha, deixa sair em todos os lugares igualmente e que vença o melhor. Quem vender mais, quem puder fazer mais dinheiro, que faça e vamos que vamos. O importante é o gamer se divertir onde ele quiser. Que é muito mais a filosofia hoje do Xbox do que de outras plataformas. Não quer dizer que o Xbox seja santo, que o Xbox seja perfeito. Mas ele pelo menos quer que você jogue em qualquer lugar. Embora seja o produto dele, ele quer que você jogue em qualquer lugar. Já a Sony quer restringir para poder vender o seu console. Claro, estamos falando isso hipoteticamente, se isso aqui for verdade, ok? Então galera, basicamente essa é a minha opinião. Não sei se vocês concordam ou discordam de mim. Eu acho imoral, acho errado fazer esse tipo de coisa. Mas infelizmente as empresas fazem. E aí abre os olhos da gente para pensar o seguinte. Não devemos ser fanboy de empresas, cara. Porque elas não se importam com a gente. Elas só querem o seu dinheiro, cara. Não é nada pessoal, é só profissional. E muita gente se apega a uma plataforma como se ela fosse um deus, né? E eu acho isso muito errado na minha visão. O que eu quero, na verdade, é ser gamer sempre. Gosto de jogar videogame, não importa a plataforma. Mas eu abomino essas práticas das grandes empresas. E acho que não é correto de nenhum do lado quando fazem esse tipo de coisa. Essa é a minha opinião, a minha visão. Aí deixe clara a opinião de vocês. Eu não quero impor a minha verdade aqui. É a minha verdade. Diga aí a sua verdade nos comentários. A sua opinião é importante aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou!